Centenas de estudantes se manifestaram nesta quinta-feira em Atenas, em lembrança de Alexis Grigorópolos, o adolescente de 15 anos assassinado por um policial em 2008, em um protesto que ganhou contornos violentos e obrigou a polícia a fechar o centro da cidade. Com cartazes que diziam ainda não dissemos adeus, estes dias são dedicados a Alexis, os manifestantes caminhavam pelo centro da capital grega, quando alguns encapuzados se separaram do grupo para vandalizar o mobiliário urbano e lançar pedras em edifícios públicos. A polícia respondeu com o lançamento de bombas de gás lacrimogênio para dispersar a multidão. Os confrontos terminaram com 10 detidos, um com ferimentos leves. Em 6 de dezembro de 2008, um policial disparou contra um grupo de adolescentes e atingiu Grigorópolos, que morreu na hora. O assassinato provocou a explosão de uma revolta popular, que durou 20 dias e se estendeu por todo o país. Desde então, a cada 6 de dezembro são feitas manifestações em sua memória.